Bom dia a todos os senhores deputados. Vamos iniciar mais uma reunião. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vossas Excelências receberam a ata da segunda reunião ordinária em vossos gabinetes, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados concordam, permaneço como estão, aprovada a ata da segunda reunião ordinária. E nós passamos imediatamente à apreciação dos projetos e peço a compreensão dos deputados que chegaram anteriormente, para que nós possamos passar a palavra ao deputado Maurício Scudillac, que nos comunicou de um compromisso que tem na cidade de Rio Negrinho e pediu para que pudesse relatar as suas matérias. Dando concordância, com a palavra o deputado Maurício Scudillac. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, obrigado aí pela concordância. Eu tenho para relatar, senhor presidente, na verdade aqui são quatro projetos requerendo a tramitação conjunta deles. PL 43.1 2021, 44.2, 45.3 e 52.2. Por tratar-se de matérias análogas, artigo 216, parágrafo único do Regimento da LESC, todos os projetos pretendem alterar a Lei 16.720 de 2005, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, denominando o Centro de Eventos de Balneário Camboriú com o nome de Centro de Eventos Júlio Tedesco. Então nós temos o 43.1 de autoria do deputado Vicente Caropreço, 44.2 de autoria da deputada Ana Campagnolo, 45.3 de autoria do deputado Nazareno Martins e 52.2 deputada Paulinho. Então, nosso parecer é pela tramitação conjunta e pela aprovação no âmbito dessa comissão. Parecer aos PLs 43.1, 44.2, 45.3 e 52.2. O voto é pelo apensamento e tramitação conjunta. Em discussão, os deputados que concordam, permanecem como estão. Aprovada a matéria. Senhor presidente, eu tenho para requerimento para tramitação conjunta o PL 14.7 de 2021, com os projetos de lei 26.0 de 2021 e 32.9 de 2021, regulamento de matérias análogas. Todos os projetos dispõem sobre sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra a vacinação contra o Covid. Deputado Ivan Atts é autor do projeto 14.7. Deputado Laércio Schuster, do projeto 26.0. E deputado Valnei Weber, do 32.9. Então, o nosso parecer, são matérias análogas, é pela tramitação conjunta. Apareceram os PLs 14.7, 26.0 e 32.9 para tramitação conjunta por serem matérias análogas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permanecem como estão, aprovados. Temos também a presença do deputado Zé Milton Schaeffer, que acaba de chegar aqui presencialmente, e também da deputada Paulinha, que está por vídeo. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, tenho ainda para relatar o ofício 19.8 de 2021, da Associação Beneficente Hospital São Lucas, do município de Guaraciaba. Na verdade, esse projeto refere à alteração da denominação social desse Instituto de Saúde, da Associação Beneficente Hospital São Lucas, do município de Guaraciaba. Então, é um parecer da própria associação, agora, para se adaptar às alterações que ocorreram no Código Civil, eles solicitam a mudança da denominação social. É apenas alteração do nome Associação Beneficente Hospital São Lucas, do município de Guaraciaba. Parecer ao ofício 19.8 de 2021, da Sociedade Beneficente Hospital São Lucas, o parecer é pela admissibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados concordam, pelo menos como estão. Aprovada a matéria. Obrigado, senhor presidente. Eu retiro de pauta ali a relatoria da mensagem de veto 60.1 de 2021 para a inclusão numa pauta de uma próxima sessão, senhor presidente. Obrigado. Retirado de pauta, mensagem de veto 60.1 de 2021. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores, deputados e quem nos acompanha, eu tenho aqui dois projetos. O primeiro é a devolução do voto vista, ao parecer, ao projeto de lei 501.6 de 2019, que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota as outras providências, de autoria do deputado estadual Jair Miotto. Teve o relatório da deputada Ana Campagnolo pela admissibilidade da matéria, e o nosso parecer também é pela admissibilidade, porém, com uma emenda substitutiva global, acrescentando apenas um inciso, um parágrafo primeiro, que entende-se por esporte eletrônico, para fins desta lei, as competições profissionais de jogos em que ocorram em uma plataforma digital, envolvendo dois ou mais competidores em partidas online ou presencial sincrônicas e montadas de forma a permitir o acompanhamento de uma audiência. Esse projeto passou pelo crivo dos profissionais que atuam nesse tipo de jogos e por isso que eles acrescentaram apenas este item ao projeto do deputado Jair Miotto. Devolução de vistas ao PL 501.6, de 2019, de autoria do deputado Jair Miotto. O voto é pela admissibilidade com emenda supressiva e emenda modificativa apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados concordam, permanecem como estão. Aprovada a matéria. E também eu tenho aqui o parecer de voto se complementar ao projeto de resolução número 007.8, 2020, de autoria da mesa da Casa, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. No voto, da análise da diligência retornada, concluo que a manutenção do meu voto inicialmente proferido é neste mês da mulher apenas um singelo gesto em prol delas, que lutam diuturnamente por um mundo mais igualitário para todos. Por mais que nos esforcemos, nós homens jamais seremos capazes de mensurar os dilemas, as lutas, as vivências e as conquistas das mulheres. Cabe a nós fazer o mínimo como detentores dos espaços de poderes e lutar ao lado delas por cada vez mais igualdade e proteção às mulheres. A Procuradoria da Mulher da Lesc será um desses lugares. Ante o exposto, alicerçado nos regimentos dos artigos 72 e 144, voto pela rejeição da emenda supressiva apresentada às Folhas 8 e pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de resolução número 007.8, 2020, na sua forma original, com a emenda aditiva apresentada pela mesa nas Folhas 20, Sala das Comissões. Não é, doutora Juliana, que ajudou a montar esse voto, parecer a pela admissibilidade. Presidente. Parecer o projeto de resolução 07.8, 2020, de autoria da mesa da Casa, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa. O parecer é pela admissibilidade com as emendas supressivas e aditivas, conforme relatada pelo relator. Em discussão. Eu gostaria de pedir vista em gabinete. O deputado Coronel Mocelin pediu vistas. Deputada Paulinha, com a palavra. O deputado Mocelin pediu vistas? Pediu vistas a matéria. Positiva. Então, eu não vou fazer grande discussão, eu só vou fazer um pedido ao colega. Se ele pode, por gentileza, trazer a matéria para a gente na próxima sessão da CCJ, porque nós temos com o presidente da Casa o compromisso de ordenar a aprovação dessa matéria ainda no mês de março, como forma de homenagear as mulheres catarinenses. Já há um sentimento claro do deputado Mauro de Nadal na criação dessa instituição da Procuradoria da Mulher. E eu lhe faço um apelo em nome de toda a bancada feminina da Casa, das duas, mais cinco colegas que têm pleiteado já há muito tempo a aprovação dessa matéria. Se o deputado pode se comprometer em trazer na próxima sessão, porque ela ainda tramita em duas outras comissões e o compromisso do presidente era que ele colocasse, institucionalizasse a Procuradoria ainda no mês da mulher. Eu quero aproveitar, senhor presidente, para fazer um pedido ao senhor e aos colegas da CCJ. Se nós podemos, de fato, conversar com o presidente para que a gente faça uma reunião de líderes e promova uma data ordinária para apreciar todas as matérias que nós temos, são mais de 40 projetos de lei de autoria, tanto de mulheres como de deputados, que tratam, que versam sobre questões, seja da violência contra a mulher ou do empoderamento feminino, se a gente podia ainda no mês de março fazer uma sessão ordinária para tramitar essas matérias. Eu queria muito contar com a sensibilidade e o apoio de V. Exª nesse sentido. Era isso, senhor presidente. Ok, deputada Paulinha. Nós reforçamos o pedido, então, deputado Coronel Mocellin, se possível, trazer o voto vista ou a devolução da vista na próxima semana. Deputado Fabiano, concluído com a palavra, deputado João Amin. Senhores deputados, trago o parecer ao PL 231.2 de 2020, que trata-se de proposta de lei da Comissão Parlamentar de Quédio da Ponte, esse luz, que visa instituir o Manual de Manutenção de Obra Pública, que retorna a esta Comissão de Constituição e Justiça para apreciação da emenda substitutiva global aprovada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. A proposição objetivava evitar o sucateamento de equipamentos públicos em face da não realização de manutenções preventivas e corretivas, ao passo em que o poder público aloca recursos para a construção de novas obras. Na Comissão de Finanças, a matéria foi aprovada com a emenda substitutiva global de autoria do deputado Márcio Machado. Essa emenda aperfeiçoou a proposta original, sendo ela em consonância com o disposto no artigo 13 da Constituição do Estado, além de esclarecer que a incumbência de elaborar o manual deve constar no edital de licitação da obra pública, imputando tal tarefa à empresa ou ao consórcio responsável pela obra, permitir que o conjunto de informações que constará do manual possa ser adequado a cada passo, prever excepcionalidades, estabelecer que a eventual falha no programa de manutenção de determinado poder ou órgão não impeça que outro adimplente realize a obra programada e incluir dispositivo prevendo a publicação nos portais de transparência dos planos de manutenção realizados e programados. E, por fim, assevero que o trabalho, assevero que o presente processamento legislativo não oportunizou a apreciação da comissão de trabalho, conforme leita no despacho inicial da lavra do primeiro secretário da mesa. Consoante dispõe o parágrafo único do artigo 144 do Regimento Interno da Casa, a proposição só deveria retornar a esta CCJ após a tramitação naquela comissão de mérito, para análise da emenda acessória aprovada pela Comissão de Finanças. Todavia, por economia processual, já promovia a presente verificação da proposição acessória que, caso aprovada sem alterações pela referida Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, permitirá que a matéria seja incluída na ordem do dia sem a necessidade de retornar para apreciação deste colegiado fracionário. Pelo exposto, com base nos regimentais artigos 72, 144 e 210, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação. Aparecer ao PL 231.2, 2020, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que cria o manual de manutenção com entrega com o comitante da inauguração da obra pública. O parecer é pela admissibilidade com a emenda aditiva vindas da Comissão de Finanças. Em discussão. Emenda substitutiva global. Não havendo quem queira discutir, em votação dos deputados que concordam, permaneça como estão, aprovada a matéria. Concluído, deputado Joamim, com a palavra, deputado Coronel Mocelinho. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Eu tenho cinco projetos para relatar e todos eles são com pedido de vista. aí, eu sei, parece que tem um aí que é pedido de vista, não, pedido de diligência. Então, eu vou relatar um a um, presidente, porque pode ser que tenha alguém que queira pedir vista, alguma coisa. Se o deputado Mocelinho me permite, como eu vou discutir os 51, ele pode fazer em bloco todos os outros, eu não sei se algum outro deputado vai discutir, algum outro projeto, e esse 51 fica por último, mas os outros podem ser em bloco. Ok, pode ser, senhor presidente. Eu estou de acordo com o deputado João Amin, senhor presidente. De acordo, pode fazer os quatro em bloco e depois os 51. Ok, eu vou relatar então em bloco os demais PLs. Nós temos aqui um pedido de diligência ao projeto de lei PDL 010.5 de 2021, que revoga o decreto legislativo 18.332 de 2020, que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins de disposto no artigo 65 da lei complementar 101 de 2000, de autoria do deputado Sargento Lima. O decreto foi ditado pela mesa diretora da Assembleia, por isso eu entendo que ela deva ser consultada sobre essa revogação. Temos o pedido de diligência ao projeto de lei do PL 0367.7 de 2020, que institui o calendário de produção da agricultura familiar no estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Eu entendo aqui que a medida se reveste de interesse e relevância social, mas como a confecção do calendário ficará a cargo da Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, propõe o diligenciamento do projeto para a citada Secretaria, Secretaria de Agricultura. Temos o pedido de diligência ao projeto de lei do PL 047.5 de 2021, que altera a lei número 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para proibir a amarração e o confinamento de animais às margens das rodovias estaduais, de autoria da deputada Paulinha. A diligência para a Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, para saber se já existem normas sobre a matéria e qual o impacto de uma nova norma pode resultar na realidade das propriedades rurais em Santa Catarina. Então, peço o pedido de diligência também à Secretaria da Agricultura. Temos o pedido de diligência ao projeto de lei PL 012.5 de 2021, que institui o título Padre Anchieta a ser concedido aos professores e alunos dos estabelecimentos públicos estaduais catarinenses, de ensino fundamental e médio, e adota outras providências, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Se vê no projeto ampla interação e a criação de novas atribuições para a Assembleia Legislativa e para a Secretaria do Estado da Educação. Por isso, proponho o diligenciamento à mesa diretora da Casa e à Secretaria do Estado da Educação para manifestação sobre os termos do projeto. Então, são esses os pedidos de diligenciamento em bloco, presidente. Obrigado, deputado Coronel Monserlin. Parecer aos projetos PDL 10.5 de 2020, de autoria do deputado Sargento Lima, PL 367.7 de 2020, de autoria do deputado Nilson Bernanda, PL 047.5, deputada Paulinha, IPL 12.5 de 2021, deputada Ana Campagnolo, os quatro projetos para diligenciamento. Esse é o relatório do Coronel Monserlin que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam, permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Eu tenho mais um pedido de diligência ao projeto de lei PL 051.1, de 2021. Ele impede no Estado de Santa Catarina a decretação do fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia do Covid-19, sem reunião prévia com o representante dos empregadores e empregados, da autoria da deputada Ana Campagnolo. O projeto de lei altera a gestão da crise da pandemia do Covid-19, bem como insere setores da iniciativa privada na gestão. Proponho, então, o diligenciamento ao Ministério Público, a Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria do Estado de Saúde, bem como solicito manifestação da Secretaria da Casa Civil. Seria esse o pedido de diligência, presidente. Aparecer ao PL 51.1, 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo. O voto é pelo diligenciamento. Em discussão. Deputado João Amém, com a palavra. Eu gostaria de discutir e já imediatamente apresentar um parecer favorável ao projeto de lei 51.1 de 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo. O que a deputada Ana Campagnolo quer é constitucional, é legal, e aqui na CCJ a gente discute a admissibilidade dos projetos de lei. Se fosse para entrar no mérito do projeto, além da constitucionalidade, a gente poderia entrar. Olha só a Criciúma. A excelente notícia que nós tivemos de Criciúma. O prefeito prorrogou para novembro o pagamento de Alvaraz, IPTUs e SS sem juros. Os segmentos beneficiados serão bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis. Olha o que aconteceu aqui ontem, na região da Grande Florianópolis. A conclusão de ontem é que o vírus é o Batman, ou é o Robin. Ele só aparece à noite, entre seis da tarde e seis da manhã. Vai falar para o garçom que quer trabalhar que o trabalho dele não é essencial? Vai falar para o professor que quer trabalhar que o trabalho dele não é essencial? Vai falar para o empregado que precisa botar o seu filho na escola que o trabalho dele não é essencial e que a escola não é essencial? Aqui, além do Batman ou do Robin, aqui a escola não é essencial, mesmo a Assembleia tendo aprovado o projeto de lei no ano passado. Pegar de surpresa as pessoas, os empreendedores, como foi, como aconteceu ontem, é um absurdo. A deputada Ana está tentando impedir que essas surpresas apareçam constantemente. de um dia para o outro, o cara ficou com o seu negócio fechado o ano passado inteiro. Para começar, fecharam em março do ano passado, dizendo que iam preparar o sistema de saúde. Dinheiro não faltou, dinheiro sobrou, dinheiro sobrou. Não vou falar dos respiradores, que esse assunto aqui na Assembleia já está gasto. A União suspendeu a dívida, a Assembleia deu 40 milhões durante o ano, final do ano ainda deu 113, não foi usado um real dos 113 para a saúde, um real da Assembleia dos 113 milhões de reais, não foi usado um real para a saúde, foi usado para quê? O que é mais importante nesse momento do que a saúde, do que o Covid, do que o combate, do que a vacina, Santa Catarina, a parte tartaruga da vacina. Ontem até tive uma excelente notícia, porque final do dia, no boletim diário de vacinação, nós estamos acima de 14 estados. A gente estava sempre lá na lanterna, lá na zona de rebaixamento, se fosse o Campeonato Brasileiro de Futebol, a gente estava na zona de rebaixamento. Rebaixamento, ficamos dois meses, um mês e meio na zona de rebaixamento. O empreendedor ficou o ano passado inteiro fechado, pegou o que podia de empréstimo para começar o Badesc, deu isso aqui de empréstimo, exigiu um calhamaço de garantia, acabou em dias, em dias não, porque a burocracia, para conseguir que analisasse a documentação do empreendedor, demorou para burro. E agora, em março de 2021, fecha de novo. Por quê? Porque o sistema de saúde está em colapso. Pô, o cara tem o seu negócio, gera emprego e do dia para a noite vai ter que fechar o seu negócio depois de um planejamento. Restaurante, compra comida quando? Segunda-feira. Vai saber como, a quantidade que vai comprar de suprimentos segunda-feira. Recebi ontem o relato da Larissa, lá de Nova Veneza, capital italiana da gastronomia. Então, o projeto da deputada Ana não pode demorar uma semana, afinal, terça-feira que vem é feriado aqui em Florianópolis, provavelmente não vai ter CCJ, por isso eu peço vista, não peço vista. Já preparei, já desde o início da CCJ, porque o deputado Mocelin muito corretamente me falou que iria diligenciar esse projeto, preparei o parecer de admissibilidade e vamos discutir em um outro momento. A CCJ aqui é para discutir a constitucionalidade e a legalidade, e esse projeto é constitucional, é legal e precisa ser aprovado hoje ainda. Muito obrigado. Continua em discussão a matéria. Senhor presidente, eu gostaria de fazer até seu comentário acerca dessa matéria. Eu também penso que nós estamos aí vivendo, evidente, um momento de grande tensão, o aumento da curva de contágio está posto, nós temos um vírus numa versão muito mais agressiva e todos nós aqui conhecemos, as implicações do que essa nova onda está nos trazendo. Mas eu preciso também aqui trazer alguma lucidez a essa reflexão que nos oferece o deputado João Amin, a autora do projeto de lei. De fato, eu penso que... A deputada me consegue uma parte? Pois não. Só espero que a deputada, quando cita que vai trazer um pouco de lucidez, não diga que eu não estou lúcido na minha discussão, não é isso que a senhora quer dizer, não é? Não, de modo algum, de modo algum. Eu quero, eu vou lhe dizer que vou concordar com vossa excelência em muitos termos. Eu realmente acredito que o Estado está fazendo o máximo do esforço possível em termos de aplicação de recursos. Os leitos têm sido ampliados diariamente. Está de parabéns o secretário André Mota, que pessoalmente e junto com uma equipe competente tem visitado o hospital por hospital desse estado. Os prefeitos têm feito o seu trabalho. Mas, francamente, assim, eu não acredito em lockdown. Eu não acredito nem como ferramenta, como instrumento de contenção lockdown global, total. Eu acredito, sim, em restrições pontuais que precisam feitas. Eu acredito no determínio do fim de qualquer tipo de aglomeração. Mas eu não acredito que as atividades sobrevivam fechadas. Eu convivo com uma região em que o trabalho é baseado na prestação de serviços no turismo. E vou dizer aqui o que eu vejo. Eu vejo pequenos restaurantes que tinham 12 funcionários, agora com 5, por conta desse novo momento. E eu destaco, a culpa não é do governo. A culpa não é de A ou de B, mas a sociedade não está convencida de que ela precisa mudar hábitos novamente. Essa que é a grande verdade. Então, o que eu entendo? A matéria é uma matéria importante. A Ana não está dizendo no projeto de lei dela que proíbe terminantemente o lockdown. Não, ele pode ser uma medida, sim, mas que ela seja discutida com a sociedade civil também. Que ela não venha abasilada apenas da autoridade pública. Que a gente possa conversar com as pessoas para modular a decisão que será tomada nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar essa discussão nesses próximos dias com coragem para que a gente possa atender da melhor forma a sociedade catarinense, indubitavelmente preservando vidas. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acompanhei aqui no lockdown. Eu concordo, eu concordei com o lockdown do final de semana, gente. Mas eu vou dizer a vocês, tem muita gente da sociedade civil que acha que o lockdown de final de semana é férias. É dia para passear, para visitar amigos, para fazer churrasco, para fazer evento. E eu estou dizendo isso para vocês porque é o que a gente acompanha, o que a gente vive aqui, né? Então, eu também tenho muitas dúvidas de que um fechamento de uma hora para outra ele possa ser a melhor medida de forma global. Volto a dizer, eu acho que medidas restritivas elas têm que ser mais endurecidas, mas elas precisam, sim, de um mínimo de espaço para que a sociedade civil possa participar dessas decisões. É nisso que eu acredito. Enfim, aprovo naturalmente o pedido de diligência para o deputado Mocelin, mas que ele não seja um ato postergatório. Que a gente possa, em poucos dias, retomar esse assunto e tomar uma decisão em relação a essa matéria. Ainda que eu esteja de acordo que não enxerguei ali medida inconstitucional no texto como foi proposto. Era isso. Só para dar ciência a todos, nós estamos em discussão. O requerimento de diligência, não ainda o voto do deputado João Amin. Então, passa a palavra ao deputado Fabiano. Sr. Presidente e deputados, eu entendo a intenção da deputada Ana Campagnolo, mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo porque ele fala dos estabelecimentos comerciais. E aí nós temos os industriais, nós temos os prestadores de serviços. Talvez, nesse pedido de diligência, e eu concordo com o coronel Mocelin, pois ele tem esse direito de solicitar diligência, mas é preciso discutir, então, que Fiesc, que Fasisc, que as federações todas possam representar toda a classe produtiva, como bem a classe dos trabalhadores. Então, que esse projeto possa ser ampliado, porque nós vamos aprovar ele aqui dos estabelecimentos comerciais. Amanhã vai entrar um outro dos industriais, vai entrar outro do prestador de serviço e, assim, nós vamos seguir o ano analisando projetos de lei. Obrigado. Sr. Presidente, o deputado Zé Milton tinha pedido a palavra antes, depois o deputado Cobalquine. Ok. Caro deputado Milton, senhora deputada, senhores deputados, esse é um tema que nós estamos há um ano em discussão, aliás, essa semana completou um ano de pandemia no estado de Santa Catarina, e a verdade é que nenhum de nós tem certeza absoluta de qual é o melhor caminho, tanto é que temos todo esse debate na sociedade. Por isso, ouvir as pessoas, buscar caminhos em que preserve a vida e, ao mesmo tempo, a economia, são fundamentais. E são decisões muito difíceis de serem tomadas, porque, eu repito, eu posso ter a minha convicção, outro deputado pode ter outra convicção, mas, cientificamente, nós estamos em um campo ainda muito escuro. Nós estamos tratando de um inimigo altamente letal, que se modifica ao transcorrer do tempo e que pegou toda a sociedade de surpresa. Por isso, debates como esse são muito importantes, até porque traz luz, novos conhecimentos. E o que nós precisamos, nesse debate todo, é entender que essa pandemia não está só em Santa Catarina, ela está no Brasil todo. O Rio Grande do Sul vive um processo tão grave quanto o nosso, o Paraná está chegando em São Paulo, o Rio de Janeiro crescendo também, o Brasil todo. E as medidas tomadas aqui em Santa Catarina, desde o início da pandemia, claro que toda medida existe controvérsia, mas sempre foram acertadas no sentido de preservar a vida e preservar a nossa economia, com o menor dano possível, com o COES funcionando, um colegiado, de maneira democrática, aberta, tomando decisões, o governo ouvindo a sociedade. E, nesse momento, nós temos ainda números, foram criados mais de mil novos leitos de UTI, mais de quase 800 a mil leitos de clínicos no estado de Santa Catarina, e tudo isso ainda se revela insuficiente, dado o agravamento da crise. Mas o momento é de união, de conversação, os índices de letalidade de Santa Catarina ainda são um dos melhores do Brasil. Não tem nenhuma pessoa, que não é o Amazonas, não tem nenhuma pessoa até aqui que não teve acesso a uma unidade hospitalar. O que o projeto prevê, a inclusão de segmentos econômicos, o momento atual é muito propício para se discutir isso, mas o pedido do deputado Mocelin, ele é muito pertinente, porque ontem mesmo o Poder Judiciário julgou uma ação civil do Ministério Público, em que disciplina essa tomada de decisão. E aí ouvir, nesse momento, o Ministério Público, ouvir também o governo do Estado e outras instituições, até para que se possa ter uma noção melhor, para que aqui possamos dar um voto mais consciente, com mais firmeza, de que isso vai colaborar, que isso vai colaborar para o fim dessa crise, para ajudar a ser mais um instrumento a favor da sociedade. Então, eu acho que ouvir, nesse momento, o Ministério Público, ouvir a Secretaria de Saúde, Procuradoria Geral, para saber se não estamos criando aqui uma dificuldade para o sistema, dado a complexidade que nós tomamos aqui em Santa Catarina. Uma coisa é bom disso tudo, deputado Milton, que está sendo ouvido todos os segmentos, empresarial, trabalhadores, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Santa Catarina tem enfrentado essa crise com muita democracia, e é preciso reconhecer isso. E também de forma muito contumaz. Realmente não faltou recurso. E não vai faltar. O que nós precisamos, nesse momento, é focar nossas energias, saindo um pouco do projeto de lei, na questão da vacina. Nós temos que centrar foco na vacinação. Esta é a solução definitiva para a saúde das pessoas e para salvar a nossa economia. Mas eu quero aqui colaborar, eu acho importante, dado o momento desta semana e dos últimos dias, da interferência também, da participação do Poder Judiciário nesse debate do COIS, que seja ouvido também o Ministério Público e outras instituições. Portanto, quero aqui, acho que também uma prerrogativa do deputado fazer diligência, mas acho pertinente o pedido que faz aqui o deputado Monserlin. Continua em discussão, com a palavra o deputado Waldir Cobalquini. Senhor presidente, eu também quero aqui manifestar minha concordância em relação ao projeto da deputada Ana Campagnolo. Eu acho que o diálogo sempre é primordial e ouvir é fundamental as partes envolvidas, que não se tome nada, nenhuma decisão que possa surpreender. E eu concordo também com o deputado Fabiano e com o deputado José Milton que se estenda esse pedido de diligência para todos os trabalhadores representados pelas suas entidades e também tanto os trabalhadores quanto a classe patronal. Mas que tenhamos um entendimento aqui na comissão, quando se trata de pandemia, tanto o voto vista quanto a diligência, em função da urgência das respostas que eles se dê. E aí o líder do governo, me parece que teria que entrar em campo para orientar a Casa Civil ou fazer um apelo à Casa Civil para que interceda junto a todas as áreas públicas e também as entidades representativas privadas para que essas manifestações, essas respostas, elas se dêem com a urgência que o momento requer. Diferente de outras matérias que nós temos o regimento que determina quantas sessões nós podemos permanecer com o voto vista ou a resposta dos pedidos de diligência. Que nesse momento aqui a gente possa deliberar essas matérias o mais rápido possível, para sim ou para não. mas a gente tem que decidir. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação o requerimento de diligenciamento do deputado Coronel Mocelin. Eu só queria ressaltar que eu sou você contra o parecer, mas não sou contra o projeto, sou a favor do meu parecer, por isso que eu vou votar contra a diligência. Senhor presidente, bem bravemente, eu só queria corroborar também a fala do deputado Fabiano, do deputado Cobalchini, que sugeriram ao deputado Mocelin que ampliassem o pedido de diligência para a Fiesc, enfim, para as outras federações que ainda não estavam previstas na diligência, e também que o pedido fosse feito que eles nos respondessem em regime de máxima urgência, para que a gente não postergasse para muito essa discussão que é tão urgente. Só para esclarecer, eu não estou fazendo pedido de diligência para nenhuma entidade privada, aqui é para o Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Saúde e Casa Civil. Se nós formos para colocar para todas as entidades privadas, vai demorar mais ainda, então eu entendo que deixa, meu modo de ver aí, nós deveríamos restringir só esses órgãos, para que não demore mais ainda o retorno dos pedidos de diligência. Quanto mais pedidos de diligência para mais entidades, mais vai demorar o retorno. Então, eu acho que está meio um contrassenso aqui. Eu não sei, deputado Mocelin, a gente pode pedir urgência, é interesse deles também se manifestar. Eu acho que, de todo modo, V. Exª não fica adestrita a resposta para apresentar seu parecer. Se eu puder interceder, como a matéria já foi discutida, eu só gostaria, deputado Mocelin, a deputada Paulinha, todos têm razão, mas todas as entidades privadas que forem consultadas vão dizer que sim, que querem participar. Isso não precisa nem perguntar. Então, eu só pediria que incluísse no seu pedido de diligência o parecer também da Secretaria da Fazenda, porque ela lida com os aspectos econômicos e ela tem que se manifestar a respeito. E só um esclarecimento, o meu pedido foi não de aumentar a diligência. Sem dúvida. O projeto de lei não é um segmento para contemplar todos os segmentos para os outros segmentos. Todos os segmentos econômicos. Correto. Podemos fazer uma emenda nesse sentido. Sim. Em votação, deputados que concordam com o diligenciamento, permaneço como estão. voto contrário do deputado João Amin, aprovado por maioria. Só peço para deixar anexo o meu voto, então, ao projeto. Está consignado o seu voto, deputado João Amin. Mais nenhum projeto, deputado Mousselin? Com a palavra, deputado Valdir Cobalchini. Sr. Presidente, tem aqui um requerimento de apensamento. Tem três projetos de lei, o 022.7 2021, o 030.7 2021 e o 031.8 2021. Eles tratam do mesmo tema, por essa razão, e eu entendo que a primeira secretaria deve fazer o apensamento desses projetos e o mais antigo vai capear os demais. Esse é o meu voto pelo apensamento dessas três matérias. Parecer e voto, deputado Valdir Cobalchini, o PL 22.7 da deputada Paulinha, projeto 40.9, deputado Felipe Estevam, projeto 56.6, deputado Vonley Weber, que é pelo apensamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, os deputados que concordam, pelo mais como estão, aprovada a matéria para tramitação conjunta. Continua com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Eu faço projeto de lei 0040.9, 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, que acrescenta o artigo a lei 17.066, de 2017, para dispor sobre a obrigatoriedade de publicar e manter atualizada a página própria da internet, a relação de pessoas que se submeteram à vacinação contra a COVID-19. Ele é diferente desses projetos que foram apensados. E para que o governo forme uma decisão que possa embasar todas as decisões posteriores, eu estou sugerindo aqui o desligenciamento à Secretaria de Estado da Saúde e à Procurador-Geral do Estado para a sua manifestação e, posterior, então, a emissão do voto e o prosseguimento da tramitação desta matéria que eu considero importante. Aparecer o PL 40.9, 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. O voto é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, aprovada a matéria. Projeto 0056.6, 2021, de autoria do deputado Volney Weber, dispõe sobre procedimentos para aumentar a transparência ao cidadão no momento da administração da vacina contra a Covid no âmbito do nosso Estado. Obviamente, o meu voto também é pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Saúde e Procurador-Geral do Estado. Aparecer o PL 56.6, de autoria do deputado Volney Weber. Aparecer é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se tiverem de acordo. Senhor presidente, eu tenho só uma dúvida. É evidente que eu concordo com o aparecendo do deputado Valdir Cobalquini, mas eu entendi que o 22, o 40 e o 56 seriam apensados, porque, no meu ver, eles todos versam sobre o mesmo tema. Agora, eu fiquei confusa se vai ser apensado ou se não. Esse é... Mas, enfim, os apensados são o 0022 da autoria do deputado da Paulinha, e o 030.7 do deputado Fabiano da Luz e o 031.8 do deputado Volney. Esses serão apensados. Tá. 030 e 031. E o 40 e 56 a nossa presença não vai apensar. É isso, né? Não, esses dois eu estou fazendo pedido de diligência. Não tem problema, só não estavam constando da pauta, por isso até que eu coloquei os dois aqui na sequência que tratavam o mesmo tema. Em votação, os deputados que concordam pelo diligenciamento, permaneçam como estão, aprovada a matéria. Projeto de lei 0058.8 2021 de autoria do deputado Milton Obos, cuja emenda isenta de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte intrastadual, intermunicipal e de comunicação, que é o ICMS, as importações e operações com vacinas e insumos destinados à sua fabricação para o enfrentamento à pandemia causada pelo agente do coronavírus. e a matéria trata-se de proposição do legislativo com escopo de isentar o imposto sobre o ICMS, as importações e operações com vacinas e insumos destinados à sua fabricação para enfrentamento como já consta da Ementa. A proposição apresenta em seu artigo primeiro a isenção do ICMS no combate ao coronavírus sobre os insumos. O projeto diz em seu artigo segundo que será considerado insumo mesmo que incipiente para fins de isenção todo o componente destinado à fabricação de vacinas dentre aquelas oficialmente aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Solidária Anvisa ou órgão equivalente mesmo que de outra nacionalidade em sua justificativa o autor da proposição ao discorrer sobre a isenção pretendida assim se manifesta a matéria apresentada cuida da internacionalização do convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária ou com fase medida essencial e urgente ante a necessidade de proporcionar a agilidade para a vacinação de toda a população catarinense importante ressaltar que o Conselho Nacional de Política Fazendária ou com fase autorizou deputado Milton a isenção do ICMS para importação de operações com vacinas e insumos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus então é uma medida que ela antecipa essa medida legislativa fundamental para validar essa decisão do CONFAS de outra sorte a expertise catarinense de importação é essencial para garantir a celeridade das operações especialmente se considerada a necessidade de terceirização de muitas atividades e a potencial escassez de insumos no mercado global frente ao volume de produção e demanda necessário se faz potencializar o acesso catarinense aos insumos posto que hoje com a aprovação emergencial de vacinas aprovação emergencial de vacinas os esforços por novas soluções e mais eficiência continua enorme meu voto no âmbito desta comissão em consonância com o artigo primeiro do artigo 144 do argumento interno cabe analisar a admissibilidade da matéria quanto aos aspectos de constitucionalidade legalidade juridicidade regimentalidade e de técnica legislativa encontrados esses pressupostos o meu voto é pela aprovação da matéria devendo seguir a sua tramitação aparecer o PL 58.8 de autoria do deputado Milton Obos que isenta de ICMS a importação de vacinas e insumos para tal no âmbito do estado de Santa Catarina o voto é pela admissibilidade em discussão a matéria presidente deputado José Milton Schaefer acho que o projeto ele é muito atual e traz um tema muito importante para Santa Catarina por toda a nossa natureza enquanto estado e nós vamos votar pela sua admissibilidade creio que no transcorrer dele deve ser anexado aí a questão também do impacto financeiro ao projeto para poder cumprir do que eu não vejo com grande dificuldade e entendo que o projeto é pertinente ao momento deve tramitar com o máximo de urgência possível acho que é mais um é mais um passo que coloca Santa Catarina na vanguarda dessa luta contra a covid e eu quero lhe cumprimentar pela autoria do projeto e já também declarar nosso voto a favor continuem a discussão só para esclarecer como autor da matéria deputado José Milton não existe impacto financeiro uma vez que esse produto inexiste em Santa Catarina então ele não trará nenhum impacto financeiro porque não estamos versando em algo que hoje já se importa ou já se comercializa no estado a intenção do projeto é criar esse instrumento de legalidade caso o estado e os municípios consigam fazer a importação que não sejam tributados por isso porque não é lógico o estado cobrar ICMS de algo que é para salvar vidas e nesse momento não se pode falar em impostos então é só para dar essa legalidade ao estado então agradeço a compreensão de todos os nobres colegas e coloco em votação a matéria os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovada a matéria mensagem de veto 0426 2020 ao PL 051.1 2020 procedência do poder executivo cuja emenda veto parcial ao PL 51.1 2020 de autoria de todos os deputados que veda o corte dos serviços de energia água esgoto e gás até 31 de dezembro de 2020 no âmbito do estado de Santa Catarina estabelece outras providências ante a emergência sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus e a emenda substitutiva global apresentada pelos deputados por todos nós deputados no seu artigo primeiro veda fica vedado o corte dos serviços de energia elétrica água esgoto e gás até 31 de dezembro de 2020 no âmbito do estado de Santa Catarina a contar da data da publicação do decreto legislativo 18332 de 20 de março de 2020 artigo segundo as empresas distribuidoras de energia elétrica água esgoto e gás deverão postergar os débitos e tarifários de todos os consumidores do estado de Santa Catarina referente aos meses de março e abril de 2020 no artigo terceiro as empresas distribuidoras de energia e gás poderão postergar o recolhimento do ICMS durante 12 meses sucessivos no montante correspondente a 5% a partir de maio de 2020 parágrafo único do artigo terceiro o montante de impostos postergado poderá ser recolhido em 24 meses iguais e sucessivas após o termo do prazo da postergação a tramitação dessa matéria a hora vetada parcialmente foi regular e a emenda substitutiva global foi aprovada em turno único em sessão de 25 de 3 de 2020 em 24 de 4 de 2020 sobreveio veto ao artigo terceiro parágrafo único do projeto de lei 051 de 2020 do governador do estado lido no expediente de 28 de 4 de 2020 esse é o relatório vamos ao ao parecer em data de 8 de maio de 2020 o tribunal de justiça de santa catarina em decisão do desembargador Jaime Ramos nos autos do mandato de segurança coletivo e impetrado pela federação das cooperativas e de desenvolvimento rural de santa catarina afastou deputado Zé Milton liminarmente a aplicação dos artigos primeiro e segundo da emenda substitutiva proposta por todos os deputados então diante dessa decisão os primeiros dois artigos já foram fulminados então eu fui um pouco além do parecer da procuradoria geral fui fazer uma pesquisa e identifiquei outras razões pela manutenção do veto e ainda aqui uma decisão do do STF decisão recente do STF que declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Mato Grosso trata-se da DI 3866 também citada pelo referido parecer julgada em 30 de 8 de 2019 em virtude de lei proibitiva do corte de serviços essenciais neles incluído de distribuição de energia elétrica o tribunal pleno do STF decidiu por unanimidade declarar a inconstitucionalidade da norma como se percebe acima o tribunal de justiça afastou liminamento e aplicação dos artigos primeiro e segundo e o STF por sua vez entende que o artigo terceiro dessa emenda substitutiva também é inconstitucional em razão do exposto senhor presidente o meu voto por uma questão de coerência com as decisões já judiciais o meu voto é pela admissibilidade do veto e pela manutenção do veto parcial para ser a mensagem de veto 426.20 veto parcial do governo do estado sobre que veda o corte de serviços de energia elétrica água esgoto até 31 de dezembro de 2020 o parecer é pela admissibilidade e manutenção do veto em discussão presidente deputado José Milton de maneira bem breve eu quero cumprimentar aqui o deputado o deputado Cobalchini pelo estudo que fez até porque a matéria é bastante pertinente impacta bastante a sociedade e apenas relatar que foi muito bem elaborado o voto buscando informações bastante pertinentes inclusive no poder judiciário e tribunal de contas nós entendemos que também ao governo ao vetar esse artigo único veto que o governador deu foi no artigo terceiro porque ele também tem impacto na questão do ICMS principalmente no fundo de participação dos municípios acaba impactando tendo em vista que ultrapassa o ano são 12 meses a prorrogação para esse prazo então aqui eu também vou votar com o relator e cumprimento pelo voto e peço também o apoio para a manutenção do vento não havendo mais quem queira discutir em votação é a 426 ainda 426 em discussão foi o relator na CCJ eu voto contrário em votação a matéria os que tiverem de acordo com o voto do relator permaneçam como estão voto contrário deputado João Amin continua com a palavra deputado Coboquinha apenas para ressaltar naquele momento nós vivíamos numa situação e posterior daquela data houveram decisões tanto aqui do STJ quanto do do STF do STJ não do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e por isso então a mudança minha inclusive eu também votei a favor deputado João Amin naquele momento como todos nós votamos a favor mas a mudança ocorreu por fatos posteriores mensagem de veto 602 2021 ao projeto de lei 391 de ponto 7 2019 autoria governador de estado veto total ao PL 391 ponto 19 da autoria deputado Kendi Nunes que obriga as concessionárias prestadoras de serviços do fornecimento de energia elétrica no estado de Santa Catarina disponibilizar de forma impressa na conta de energia ou em folha anexa a fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo correspondente ao período faturado apesar de constar a manifestação 244 345 das centrais elétricas de Santa Catarina Celeste que a diligência desta comissão de justiça no sentido de concluir pela inconstitucionalidade formal por vício de competência a tramitação da matéria hora votada foi regular e aprovada pela comissão de justiça mas rejeitada pela comissão de economia ciência tecnologia minas e energia o plenário desta casa aprovou no dia 8 do 12 de 2020 e em 28 do 1 de 2021 sobreveio veto total do governador do estado por inconstitucionalidade o governador pautou sua decisão de vetar o projeto de lei 391.7 de 2019 com fundamento no parecer 608 da procuradoria geral do estado as folhas 10 a 18 na manifestação das centrais elétricas de Santa Catarina Celeste que folhas 19 a 26 por estar evado de inconstitucionalidade formal uma vez que invade competência exclusiva e privativa respectivamente da União para explorar os serviços às instalações de energia elétrica e para legislar sobre o assunto ofendendo assim o disposto na linha A do inciso 12 do capto do artigo 21 e do inciso 6 do capto do artigo 22 da Constituição da República cumpre destacar aqui também segundo a pesquisa cabe a decisão do STF a mesma decisão do STF deputado Zé Milton em 30 do 8 de 2019 em virtude de lei proibitiva do corte na mesma DI 3866 do Mato Grosso do Sul então se encaixa a decisão por unanimidade do plenário do STF e em vista disso o meu voto na órbita deste colegiado é pela admissibilidade e pela manutenção do veto Aparecer a mensagem de veto 602 2021 de autoria do governo do estado veto total PL 391.19 o relatório é pela manutenção do veto em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação deputado Moacir Sopel Sama deputado presidente apenas para minha informação o deputado Kennedy quando apresentou esse projeto deve ter dado o argumento da de o porquê constar na fatura a 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 ferida é e apenas vetar eu entendo e cumprimento o deputado Kovacchini pela pela pesquisa que fez e pelos dados apresentados mas o deputado Kennedy devia ter algum motivo para apresentar esse projeto que eu não conheço peço aí venha para se eu pudesse ter esse esclarecimento votaria com mais com mais com mais liberdade com mais certeza no veto do 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 projeto é eu eu vi esses dias na 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 imprensa estadual Santa Catarina por exemplo é os dividendos que a Celeste que está passando para suas diretorias não são nada pequenos enquanto que um enquanto que um produtor que precisa ampliar as suas redes de energia ou uma indústria de monofásica patrifásica não consegue fazer as vezes porque o custo da sua atividade não permite que ele o faça então esse esclarecimento de porque ter na fatura a aferição do medidor me parece que é uma transparência que se dá e se o se o funcionário vai até o local para fazer a aferição da conta de luz também não vejo que tenha uma despesa maior em apresentar em apresentar a aferição do medidor numa fotografia sei lá como que que seria apresentado era isso senhor presidente senhores deputados o senhor não está pedindo vista da matéria a matéria vai em votação então só para discutir presidente rapidamente ainda deputado Fabiano o que eu percebo hoje que os profissionais responsáveis pela medição eles passam na casa fazem a leitura no sistema já imprime a fatura e deixa na caixinha de correio então a verificação hoje ela está muito fácil eu vou lá na caixinha de correio ou recebo na minha casa eu vou lá e verifico no relógio no mesmo dia eu imagino que deputado Kennedy tenha feito esse projeto tentando dar mais visibilidade digamos assim a aferição da leitura por parte do proprietário do estabelecimento mas é a mesma vai ser um serviço a mais para o profissional porque não vai mudar nada porque hoje a pessoa pega vai ali olha a leitura se ele ficar uma semana sem olhar as fotos também não vai resolver então não vejo que isso vai agregar mais transparência ainda o que já é feito hoje vai sim trazer um trabalho a mais para o profissional que além de fazer a leitura vai ter que tirar uma foto e aí talvez isso vai gerar um custo de ter que fazer toda uma alteração no sistema da maquininha ali do profissional que além de imprimir a fatura ainda tem que incluir a foto na fatura então isso pode gerar um custo e tornar ainda mais complicado o serviço e mais caro não havendo mais quem queira discutir em votação a matéria os deputados que concordam permaneça como estão voto contrário deputado João Amin exato aprovada a matéria por maioria de votos era isso deputado Cobalchini encerrou os trabalhos com a palavra nosso vice-presidente deputado Moacir Sopel Liga o microfone deputado Sopel se é que não estamos lhe ouvindo bom dia senhor presidente bom dia senhores senhores deputados bom dia senhora deputada eu tenho para relatar o projeto de lei número 0041.0 2021 que institui o programa de atendimento ao ostomizado no âmbito da secretaria de saúde de autoria da deputada Paulinha trata-se de um programa que visa organizar por meio de cadastro com agenda prévia e a realização de cirurgias de inserção de bolas de ostomia para atenuar o sofrimento dos portadores desta doença evitando logo o penoso deslocamento a matéria tem relevância é questão de saúde pública possuindo status constitucional a teor do artigo 196 da constituição federal sem prejuízo da relevância do projeto a proposta além de estipular normas e critérios técnicos de ingresso no programa impõe obrigações as unidades as unidades de saúde dentre outras atribuições da secretaria da saúde nestes termos por prudência voto pela diligência do projeto de lei 0041 ponto 0 2021 a secretaria de saúde para se manifestar esse é o meu voto senhor presidente parecer o PL 41 ponto 0 2021 de autoria da deputada Paulinha o voto é pelo diligenciamento em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que estiverem de acordo permaneça como estão aprovada a matéria continuo com a palavra deputado ainda tenho senhor presidente o projeto de lei 02 90 ponto 3 2019 que dispõe sobre a campanha de conscientização e incentivo a doação de cabelos destinado às pessoas alopécia de decorrentes de quimioterapia de autoria do deputado Fernando Vampiro a matéria na época em 3 de nove 2019 recebeu voto favorável nesta comissão com inclusão de emenda supressiva retirando dois artigos que indicavam atribuições ao governo do estado na comissão de saúde a matéria igualmente foi aprovada com as emendas citadas incluída na ordem do dia em votação na sessão de 15 de 10 de 2019 o projeto recebeu emenda em plenário retornando a tramitar nas comissões conforme regimento interno esta comissão em face da natureza da emenda apresentada em plenário emitiu voto pela diligência à mesa diretora da casa pois previa a vinculação da campanha pela lésc a mesa diretora se manifestou pela rejeição da emenda apresentada em plenário porém com aprovação do projeto na sua redação original a matéria tem cunho constitucional seu objetivo é é é é é tema não estão alencados entre aqueles que da competência privativa do governador do estado podendo ser é iniciada por deputados entendo que o projeto não pode impor atribuições e custos ao poder executivo devendo ser devendo se restringir e estimular a campanha de conscientização e incentivo a doações de cabelos destinados às pessoas com alopsia decorrente de quimioterapia a matéria deve ser deve prosperar quanto a sua tramitação com a emenda supressiva das folhas 07 assim acatando parcialmente o parecer da mesa diretora das folhas 23 para 25 para rejeitar a emenda apresentada em plenário e voto nesta comissão pela admissibilidade do projeto de lei número 290.3 de 2019 com a emenda supressiva das folhas 07 esse é o voto senhor presidente obrigado aparecer o PL 290.3 de 2019 de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro o voto é pela admissibilidade com a emenda supressiva as folhas 07 em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneço como estão aprovada a matéria era isso senhor presidente muito obrigado muito obrigado com a palavra deputado José Milton Schaefer deputado Milton quero aqui relatar o PL 03.4 de 2021 de autoria do deputado Bruno Souza que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais esse projeto é um projeto bastante complexo com um tema ainda desconhecido da grande parte das pessoas pois trata de inovação legislativa ao tentar diminuir barreiras ao desenvolvimento da economia estadual regulamentando o direito amplo a testagem de produtos e experimentos e algo que ainda não encontramos na regulamentação nas normas estaduais e portanto nesse sentido eu quero aqui solicitar a este colegiado que seja pedido de diligência à Casa Civil e também para que se encaminhe os autos das manifestações às secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda bem como de outros órgãos que julgar pertinentes para o fim de subsidiar o nosso relatório e voto subsequente à deliberação do projeto então é pela diligência o nosso voto ao projeto 3.4 de 2021 Aparecer o PL 3.4 de 2021 de autoria do deputado Bruno Souza o voto é pelo diligenciamento em discussão só gostaria de deputado José Milton se vossa excelência pudesse incluir aí na diligência a CATE também a Associação Catarinense de Tecnologia para que possa se manifestar além dos órgãos de governo totalmente favorável tendo o importante não havendo mais quem queira discutir em votação a matéria deputados que concordam permaneço como estão aprovada a matéria quero também aqui relatar o PL 34.0 de 2021 de autoria do governo do estado que autoriza a concessão e a permissão de uso remunerado de espaços físicos de imóveis de órgãos da administração pública estadual direta de autarquias e de fundações e estabelece outras providências de maneira resumida o projeto trata-se de um projeto que torna mais clara a diferença entre as hipóteses de concessão precisa de listação obviamente e permissão que pode fazer por dispensa de estação e atualiza a legislação sobre o assunto que é da lei de 14.953 de 2008 portanto já com 13 anos conforme o seu artigo segundo do projeto destina-se a concessão de uso remunerado de cantinas lanchonetes estabelecimentos estacionamentos agências bancárias bancas de revistas entre outros uma série de itens em que o poder público estadual da administração direta e também das autarquias poderá fazer concessão o projeto também atende aí a uma cobrança feita pelo tribunal de contas do estado que tinha inclusive procedimento administrativo já instaurado sobre o assunto visando melhorar a redação da lei de 2008 e pela proposta em análise a inovação maior na verdade se refere-se ao valor arrecadado que não mais ficará com o orçamento geral do estado e sim com o próprio órgão que administra o imóvel no caso secretaria de educação sidasque ou outra secretaria conforme o artigo 11 do projeto e serão usados exclusivamente para construção reforma ou ampliação de imóveis públicos é um projeto que atualiza bastante esta lei hoje uma escola muitas vezes ela quer fazer a concessão de um espaço para uma cantina e as receitas não ficam naquela escola ou na secretaria da educação elas acabam indo para o orçamento geral do estado tendo uma série de burocracias esse projeto ele está flexibilizando para os órgãos e as receitas provenientes dessas concessões e permissões de uso remunerado de que trata esta lei serão geridas pelos órgãos e pelas entidades responsáveis pela administração do imóvel muitas vezes lá no município do interior o único ginásio de esporte que tem é o no colégio que não utiliza o ginásio à noite e aquela escola tem uma dificuldade enorme de receitas para a manutenção do próprio ginásio agora através dessa lei que também era um pedido do próprio tribunal de contas o governo do estado ele atualiza e cria esse espaço para que possa ser utilizada essas receitas em relação a constitucionalidade material também não detectei nenhuma violação dos textos da constituição federal e estadual havendo aí perfeita compatibilidade com os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais portanto aí ante o exposto o nosso voto de acordo com o regimento interno é voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual determinada no despacho inicial da primeira secretaria da mesa pelo projeto de lei 34 de 2021 é pela admissibilidade parecer o PL 34 de 2021 de autoria do governo do estado o parecer do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permanecem como estão aprovada a matéria presidente com relação ao PLC 23.3 de 2020 eu queria pedir a retirada de pauta dele tendo em vista algumas informações que chegaram esta manhã que precisam ser melhor analisadas peço retirar e apresento na próxima semana retirada de pauta aparecer ao PLC 23.3 2020 era isso deputado era isso e o que tínhamos também por o momento com a palavra deputada Paulinha senhor presidente meus amigos eu trago para relatar por primeiro a devolução de vista do PL 271 2019 de autoria do deputado Jair Mioto que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação de energia solar em novos prédios públicos uma matéria bastante a ONU ao poder público nós não podemos mais fugir da questão dos temas que a sustentabilidade nos exige e nos impõe o parecer do deputado Fabiano na época era pela admissibilidade nós fizemos algumas consultas sem manifestação acordada com o parecer do deputado Fabiano devolução de vista do PL 271 ponto 9 de autoria do deputado Jair Mioto devolução de vista sem alteração em votação o parecer do deputado Fabiano da Luz que é pela aprovação da matéria os deputados que estiverem de acordo permaneço como estão aprovada a matéria continuo com a palavra a deputada Paulinha senhor presidente eu tenho aqui também o PL 172 de 2020 de autoria do deputado Kennedy Nunes que fica autorizado o poder executivo a instituir o aluguel social e definir critérios para sua concessão às mulheres vítimas de violência doméstica do estado de Santa Catarina ele é um projeto de lei autorizativo eu não vejo que a impossibilidade o nosso voto vai ser pela admissibilidade senhor presidente parecer o PL 172.9 2020 de autoria do deputado Kennedy Nunes que autoriza o poder executivo a instituir aluguel social e definir critérios para sua concessão às mulheres vítimas de violência doméstica o parecer é pela admissibilidade em discussão à matéria deputado Fabiano com a palavra senhor presidente e senhores deputados eu sou favorável ao projeto porém nós tínhamos um conversado aqui na casa não me engano tem um enunciado que os projetos autorizativos seriam transformados em indicações então não sei se vamos seguir esse enunciado era por isso nessa direção também que a minha fala seria feita eu também ia pedir vista se for votado pela aprovação e pediria vista por causa justamente desse projeto autorizativo aqui senhor presidente se me permite de fato o deputado Fabiano faz uma boa lembrança nós havíamos acordado essa questão aqui na na composição dos dois anos primários da CCJ que eu também tive o privilégio de fazer parte mas o nosso relatório acaba seguindo a aprovação pela pela relevância do tema e enfim é isso era só essa manifestação que eu queria deixar os colegas também não me oponho o caso se decida que manter o acordo pretérito que havia sido firmado na época senhor presidente deputado Valdir Cobalquini com a palavra realmente não se discute a relevância do tema acho que o líder do governo deveria encampar para que o poder executivo encaminhasse um projeto de lei semelhante ao que propõe o deputado Kennedy Nunes aqui apenas vício de origem o tema todos nós concordamos com ele vou propor ao deputado Kennedy e também ao governo atendendo a sua sugestão muito pertinente inclusive um encontro com a secretaria a fim desse tema e com a direção da casa civil também para poder trabalhar acho que o tema é interessante a iniciativa do deputado é muito louvável mas acho que nós temos que manter em nome dos acordos feitos evitar que projetos dessa forma saiam daqui e daqui a pouco volte com veto e se perca às vezes uma ótima ideia portanto acato aí a sua sugestão se é se é decisão da maioria o que nós temos que ver deputado Fabiano o enunciado ele é bem específico talvez se a gente lê ele no todo de repente até um projeto desse consiga se passar apesar do enunciado mas como é a decisão de maioria transforma o presente projeto de lei em indicação com o compromisso do líder do governo de fazer essa gestão para talvez transformá-lo numa num projeto vindo do executivo para essa casa obrigado deputada Paulinha continuo com a palavra microfone deputada Paulinha desculpa gente eu tenho o PL 156.9 de autoria do deputado Paulo Roberto esse é o que declara integrante do patrimônio cultural e material do estado de Santa Catarina FENARRECO e ela segue nessa linhagem ainda que a iniciativa seja excepcional ela visa declarar manifestações culturais também a FENARRECO e que é incontestável mas nós também tínhamos previamente uma concordância da CCJ de que havia nesses casos com a constitucionalidade flagrante a necessária condição de voto pela inadmissibilidade haja vista que que a gente tem o enunciado 003 na verdade diante dessa dessa composição da CCJ de 17 de dezembro de 2018 e que a gente convalidou e vem seguindo então dessa forma a gente vota infelizmente pela inadmissibilidade da matéria estou com dificuldade ainda de conviver com o aparelho na boca eventualmente uma palavra ou outra eu me atrapalho colega mas é isso parecer o PL 156.9 2020 de autoria do deputado Paulo Roberto Exxon que declara patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina na festa nacional do Marreco parecer seguindo o enunciado 3.18 é pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneço como estão reprovada a matéria senhor presidente por fim eu retiro de pauta o ofício 0106 de 2019 que requer uma alteração na lei que declara de utilidade pública a associação comunitária cristã de São Francisco do Sul é um pedido de 2019 que retornou para a nossa relatoria a gente vai tentar fazer uma nova empreitada de contato com a instituição muitas das instituições sem fins lucrativos que nos procuram e que requerem alterações dessa natureza e eventualmente o contato depois fica muito difícil de ser retomado a gente vai fazer mais esse esforço tá era isso senhor presidente retirada de pauta sem mais matérias deputada Paulinha passo agora matérias que estão comigo para relatar parecer ao projeto decreto legislativo número 001.4 2021 que altera o artigo primeiro para o quinto do artigo segundo decreto legislativo 18.332 de 2020 que declara o estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar 101.2000 de autoria da mesa diretora a justificativa o presente projeto decreto legislativo tem por escopo prorrogar novamente o estado de calamidade pública até 30 de junho de 2021 em face do recrudescimento da doença causada pelo coronavírus covid-19 a gravíssima situação sanitária enfrentada em todas as regiões do estado de Santa Catarina com implicação direta nas contas públicas importante lembrar que o governo do estado de Santa Catarina também prorrogou até 30 de junho de 2021 o decreto 562 de 17 de abril de 2020 que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense para fins de enfrentamento da pandemia de covid-19 o voto preliminarmente cabe salientar que se trata da segunda prorrogação do respectivo decreto legislativo que originalmente possuía cláusula até 31 de dezembro de 2020 entretanto por ocasião da primeira prorrogação nos termos do decreto legislativo 18 340 de 17 de dezembro de 2020 passou a vigorar até 31 de março de 2021 da análise da matéria observados os pressupostos inerentes a essa CCJ verifico que a proposição encontra-se amparada nos termos do inciso 9 do artigo 40 da Constituição do Estado concomitante com o artigo 186 artigo 6 da Realesc motivo pelo qual inexistem óbices a sua aprovação nesse aspecto o nosso voto é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria o próprio deputado Milton Cristão de Ordem o próprio governo executivo também já editou o novo decreto acho que com isso fica a Assembleia também cumpre o seu papel e cumprimentar a mesa diretora pela iniciativa obrigado temos ainda matérias pendentes de deliberação estamos trazendo um pouquinho em cada sessão conforme a pauta PL 0083.9 2019 de autoria da deputada Ada De Luca que autoriza o poder executivo a realizar gratuitamente cirurgia plástica reparadora de sequelas em mulheres vítimas de violência e adota outras providências a relatora foi a deputada Paulinha com parecer favorável na forma da emenda substitutiva global que retira o caráter autorizativo devolução de vista sem manifestação da deputada Ana Campagnolo colocamos então o projeto em votação com relatório favorável na forma de emenda substitutiva global da deputada Paulinha é em discussão matéria gostaria de pedir vista em gabinete presidente do projeto vista em gabinete ao deputado coronel Mocelin só vamos pedir que esses projetos pendentes eles retornem o quanto antes para apreciação para que a gente não fique acumulando projetos de tanto tempo aqui na casa o projeto aprovado como esse ele volta a tramitar é isso? ele volta a tramitar mas tem o primeiro parecer pela aprovação com direito a vista só a gente pede que essas vistas não sejam protelatórias porque tratam-se aqui de projetos que estão a tempo na casa e nós precisamos limpar essa pauta no caso esse é o mesmo que a questão do enunciado mesmo eu só queria senhor presidente se possível pedir como se trata de uma questão afeta as mulheres se o deputado Mocelin pudesse realmente trazer na próxima sessão para a gente é um pedido que a bancada feminina tem feito eu falo não apenas em meu nome aqui tá? Obrigada Ok Parecer ao PL 213.1 2020 Autoria da deputada Paulinha que dispõe sobre condutas proibitivas aos agentes políticos e administrativos do estado de Santa Catarina O relator foi o deputado Fabiano Dalluz com o parecer favorável na forma da emenda substitutiva global e estava com vistas o deputado Ivan Nats sem manifestação Em discussão o parecer do deputado Fabiano Dalluz Presidente Eu quero pedir vista a esse projeto É possível? Vistas ao deputado José Milton Schaefer com a mesma recomendação deputado que nós possamos o mais rápido possível apreciar essas matérias pendentes Me permite também senhor presidente com brevidade só fazer um apelo ao deputado José Milton e falar que essa matéria na verdade ela trata de uma necessidade que o poder público tem de punir aqueles servidores públicos que tem recebido ou que receberam no passado e agora com a manutenção do auxílio emergencial possam receber indevidamente esses recursos que precisam no meu ver retornar para os cofres públicos e atender quem realmente precisa né eu acho que a gente não pode fechar os olhos para essa situação e eu rogo que Vossa Excelência possa no menor tempo devolver essa matéria para que ela possa seguir a tramitação nas próximas comissões afinal de contas a gente vive aí esse assodamento dos problemas com a Covid esses assuntos eles não podem ficar parados no tempo no parlamento obrigada pela compreensão deputado Jamilton PL 411.5 2017 de autoridade do deputado João Amin que impede a cobrança da taxa de pedágio quando houver obra a ser realizada pela concessionária e esta não foi finalizada dentro do prazo originariamente previsto no contrato o relator foi o deputado Kennedy Nunes o parecer foi pela inadmissibilidade da matéria e estava com vista sem manifestação o deputado Ivan Nats em discussão a matéria deputado João Amin com a palavra eu gostaria de fazer algumas observações tentei com esse projeto sensibilizar e trazer a discussão a questão dos pedágios agora em lockdown tem bastante gente falando sobre pedágio do absurdo que é cobrar pedágio em lockdown mas o que acontece principalmente ali quem passa por uma cancela de pedágio em Tijucas ou passa por uma cancela de pedágio na Palhoça é mais absurdo do que pagar pedágio em lockdown eu estou falando obviamente do contorno viário da Grande Florianópolis que era para ter terminado em 2012 por uma por diversos fatores né aprovação de condomínio em área que não podia inclusive com a participação da Assembleia Legislativa numa sessão relâmpago votação relâmpago de um projeto disponibilizando uma área para a construção de um loteamento que realmente fez com que num período num trajeto de 50 quilômetros onde haveria um túnel passasse para quatro túneis essa obra que teria que estar finalizada em 2012 tem a cada mês a cada dois meses um novo prazo alargado 20, 21, 22, 23 nem sei qual é a última atualização e quero dizer também que o ministro Tarcísio ele é muito elogiado pela atuação dele aí no Brasil mas olha pra Santa Catarina ele é igual aos seus antecessores ao ministro que era do Temer ao da Dilma do Lula se não for pior tive até um bate-boca com ele na vez que ele foi ver a obra que quando ele veio quando o ministro veio botaram lá meia dúzia de caminhões fingiram que estavam trabalhando no contorno viário da grande Florianópolis fizeram até um botaram uma tenda e o Tarcísio não quis ouvir quem vem acompanhando isso eu venho acompanhando isso desde que eu era vereador essa novela com muito respeito esse desrespeito com o catarinense a obra que é importantíssima não só pra Florianópolis ela é importante pro Mercosul vai fazer que nesse desvio passe grandes veículos a BR-101 ali de de Biguaçu a Palhoça de Governador Celso Ramos a Palhoça ela vai se transformar numa via praticamente local porque os grandes veículos vão passar pelo contorno viário infelizmente a gente não sabe quando vão passar pelo contorno viário o ministro Tarcísio é muito elogiado do Rio Grande do Sul e do Paraná pra cima pra Santa Catarina não é atoa que o atual governador fica oferecendo recursos para as obras federais Santa Catarina é um grande gerador de imposto no topo do ranking agora quando precisa da contrapartida está lá na zona de rebaixamento infelizmente senhor presidente deputado Valdir Cobalquini com a palavra eu quero concordar deputado João Amin com a sua manifestação eu não conheço o parecer pela inadmissibilidade proposta pelo deputado Kendi aliás aqueles que não integravam a CCJ deputado Milton seria acredito que como fica como sugestão que possamos receber de forma virtual todos esses projetos para que a gente estude e aí venha no momento da deliberação preparados não conheço este parecer como não conheço os outros pareceres de outros projetos que nós já aqui deliberamos neste caso específico tem toda razão o deputado João Amin acho que precisamos estudar melhor nesse caso do contorno rodoviário aliás as obras de infraestrutura do país em Santa Catarina todas elas caminham a passo de tartaruga e aí acho que a gente está dando um prêmio à ineficiência quando um projeto como esse a Assembleia rejeita se nós formos deliberar pela inadmissibilidade eu gostaria de pedir vistas para estudar melhor e trazer na semana que vem se eventualmente concordar com o parecer do deputado Kendi ou eventualmente possa propor um voto de vista em sentido diferente vistas vistas em gabinete do deputado Waldir Cobalchini continuando PL 482.9 2019 de autoria da deputada Luciane Carminati que institui o programa jovem agricultor no estado de Santa Catarina teve o parecer favorável do deputado Fabiano da Luz e estava em vista sem manifestação com a deputada Ana Campagnolo em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação o parecer do deputado Fabiano da Luz que é pela admissibilidade e continuidade da tramitação da matéria os deputados que estiverem de acordo permanece como estão aprovada a matéria PL 517.3 2019 de autoria do deputado Felipe Estevam que institui projeto adote uma escola estadual no estado de Santa Catarina e adota outras providências teve o parecer do deputado Fabiano da Luz pela inadmissibilidade da matéria e estava com vista sem manifestação da deputada Ana Campagnolo em discussão a matéria eu gostaria de pedir vista em gabinete também presidente vistas ao deputado coronel Mocelin pedindo também que faça a devolução o quanto antes possível senhores deputados senhora deputada encerrada a pauta não havendo mais assuntos a tratar declaro encerrada a presente reunião e com não se não se não